Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui gravar um vídeo sobre a minha formatura. Só que a minha formatura foi antes de ontem e eu esqueci de gravar. Então, tudo bem. Aí eu vou mostrar alguns videozinhos, eu lá na formatura. Enquanto a produção vai soltando a vinheta, você vai deixando o like e se inscrevendo aqui embaixo no nosso canal. Para você não perder nenhuma notificação, ative o sininho. Então, produção, solta a vinheta! Fui! Fui! Gente, quando eu cheguei, eu vi, eu me assustei, gente. Peraí que eu vou mostrar para vocês o que eu ganhei. Não, gente, primeiramente, olha esse chaveirinho que eu ganhei da escola. Parece que eu me informei, né, gente? Esse foi o chaveirinho que eu ganhei da escola. Tá escrito I love you. Tá bom, então. Agora eu falo que eu ganhei. Aí, depois eu ganhei mais um presente para o vinheta passado de ano. Uma caixa grande que ganhou vários presentes. Eu já vou mostrar duas caixas dos presentes, né? E elas são as minhas unhas que eu tinha feito. Eu preciso mostrar para vocês que eu estou desgastado já. Primeiro eu ganhei essa bolsinha, gente. Não é uma caixa de bolsinha. Não se abre. É tipo uma caixinha, né? É bem fofinha. E o pincel, gente. Eu ganhei vários pincéis novos. Pincéis, um monte de coisa que eu tenho. E eu já sujei de bolsa, de calça. Eu já usei, né, gente? Para me matar na computação. E também, eu ganhei essa paleta de maquiagem, gente. Essa paleta, ela não vem montada. Olha isso. Vem montada. Essa paleta não foi... Não vem montada. Aqui, ó. Essa paleta aqui, vem montada. Mas, tipo assim, as maquiagens, não. Eu que montei as maquiagens. E agora eu vou gravar aqui para vocês. Ah, e uma coisa. Essas duas chaves daqui... É disso daqui, tá, gente? Um, dois, três e abrir. Não tem só isso, tá, gente? Olha aqui, eu montei as esponjinhas assim. Essas esponjinhas aqui, vem separadas dessa. E eu já usei bastante essas esponjinhas. Eu já usei essa e essa esponjinha. Isso daqui é um pó, né? Um pó. E esses negocinhos aqui é tudo para colocar cílios. Só que os cílios não estão aqui dentro, estão em algum lugar. Aqui é um espelhinho. Que vem dois, né? Pera aí, deixa eu abrir aqui. Tá isso? Vem dois. Olha o nóis ali. Vem dois espelhinhos. Aqui é um blush. Que tá escrito a marca, só que não dá para ver muito bem. Aqui é um lip tint que eu ganhei separadamente e dois batons. Mas uma surpresa aqui para vocês, tá, gente? Eu não ganhei dois batons. Eu faço dois batons e minha mãe tá com dois. Tem dois... Veio dois delineados, né? Aí não dá comigo, não dá para a minha mãe. E tem uma... Falei que é só de sobrancelhas. A minha mãe não tá comigo, tá, gente? Porque eu não preciso de sobrancelhas. Aqui eles estão juntos, eu já te falei. Esse blouse eu já tinha. Da Max Love. Esse rímel que veio, né? Ele é muito bom. Esse primer. Da Max Love também. Esse daqui, gente. Vou aumentar os cílios. Eu amei esse daqui. Só uso ele. O delinhador que eu falei para vocês. Os iluminadores. A base. Eu gostei muito dessa base. E ela ainda é protetor. Só que é uma coisa que eu não gostei muito da... Do recipiente. Ficou muito bonito, entendeu? Ainda mais, é de uma marca mó boa. Essa paleta, gente. Ao contrário. Essa paleta linda, que é de caixinha de música. Esse lápis de olho. E esse daqui, que é de limpar o rosto. Eu amei, gente. Tudo isso daqui. Agora vou te filmar tudo de novo. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. E um super beijo. Tchau, até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.